Vamos pegar esse Cubone cara Vocês agora estão vendo? Ele sabe que será um Cubone Cubone Pedro Cubone 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 Olha só, essa raid que eu coloquei, foi muito fácil de batalhar contra ela, eu já batalhei com um de 4 mil eu venci, de 3 mil eu já venci, de 5 mil eu já venci, e olha se passa 3 estrelas, não coloca 3 estrelas, não coloca 3 estrelas, não coloca 3 estrelas 4 1 O que é isso? Tô com 39 de Aizinho, daqui a pouco eu vou pra 90, e finalmente... Aizinho, daqui a pouco eu vou pra 90, e finalmente...